A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a abertura de matrículas para os Centros Municipais de Educação Infantil. Acompanhe o VT. Está aberta a temporada de matrículas para os CEMEIs, os Centros Municipais de Educação. As inscrições estão ocorrendo na Arena Albertina Salmão e é considerada a disponibilidade de vagas para o processo que terá início pelas crianças do Infantil 4 e 5. A Secretaria de Educação divulgou na semana passada um edital de chamamento para a efetivação das matrículas de crianças de 0 a 5 anos. Mais especificamente nos Centros Municipais de Educação Infantil, que são os nossos CEMEIs. Então nós iniciamos aqui na Arena Albertina hoje, dia 4, no período da tarde e seguiremos efetivando as matrículas até o dia 13 de dezembro. Como é que esses pais sabem que eles devem vir aqui? Eles vão conferir o edital, receber uma mensagem, confere o edital, o nome está lá, vê certinho o dia e o horário que ele precisa vir e vem até a Arena para efetivar essa matrícula. Ah, o nome do meu filho ainda não saiu. Aguarda, porque nós estamos seguindo o cadastro único que foi feito lá no site e uma vez que sobrem vagas aqui, após essa data que eu mencionei, novos cadastros serão selecionados e os pais serão chamados aqui para efetivar a matrícula da sua criança. Ao chegar no local de cadastro, é importante que os pais tragam todos os documentos solicitados, incluindo a carteira de vacinação, com todas as vacinas em dia. Os pais ou responsáveis devem trazer o RG ou o certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, os documentos pessoais dos pais, o cartãozinho do NIS para quem tiver e algo que é bem importante, inclusive a gente segue uma legislação federal, que é a declaração comprovando que a vacinação está em dia. Estão munidos de todos esses documentos, originais e cópias, ele vem até aqui, será atendido por um técnico da secretaria e efetivará a matrícula no CMEI em que nós tivermos a vaga disponível. Os pais devem aguardar serem convocados pelo edital e o não comparecimento aos terem chamados, a criança permanecerá na lista de espera. Já as crianças que completam quatro anos até o dia 31 de março, devem sim comparecer à arena para registrar presença. Os pais aguardam o chamamento via edital. Caso ele ainda não tenha sido chamado, é bom ele lembrar que a gente vai efetivando a matrícula semanalmente e assim que a gente verifique que está sobrando vaga em algum CMEI, a gente logo chama esse pai para efetivar. E uma coisa bem importante também, que eu estava esquecendo, é as crianças que têm quatro anos completos até 31 de março de 2024, mesmo que ela não tenha feito o cadastro, ela pode procurar a Secretaria de Educação ou aqui a equipe da CMEI que está na arena para ela efetivar. Então, atenção papais e mamães, né? Ficar ligado na parada aí e é importante, tudo é importante, que foi dito na reportagem, mas a exigência com relação às vacinas, isso é importante. Até porque eu acho que essa geração já vai acabar ficando mais consciente do que essa que está por aqui, que você tem que pedir, pelo amor de Deus, as pessoas tomarem vacina, né?